Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas todo anão fica fitness assim? Ou tu malha? Não, já vi uns anãozão gordão. Mas tu malha? Mano, eu já fiz natação, né? E hoje em dia o que tu faz? Hoje em dia eu só faço podcast mesmo. Porque tá bonitão. Mano, eu vou te falar, mané. Tu ganha vida com podcast? Ganha vida com podcast. Papo reto, tá dando dinheiro nesse nível já? Já. É nada, mas eu tenho uma loja de açaí também. Você gosta de açaí? Gosta pra caralho, pô. Porra, vamos tomar um açaí. Tem leite em pó, leite em ninho, a porra toda. Você vai querer seu pó não sei quanto. Amanhã, amanhã, eu meto o pé. Então vai lá no açaí, passa lá e toma um açaízinho. Não vai nada, ele não vai nem no teu podcast, vem teu açaí, pô. É, amanhã que é, dá pra ir no podcast, ele vai lá no... Não, não vou não, não vou não. Depois você vai, depois você vai, não esquenta não. Ó, deixa eu te falar. Fala. Mano, tem anões de circo, com certeza. Mas por que você tá falando de máfia, de anão antista? Máfia, porra, não tem jeito de mafioso, né? Eu participei de um clipe, foi o clipe do Nego e do Borel. Clipe do Nego e do Borel. Eu fui fazer making of pro parceiro meu. Phil Mendonça, diretor brabo, já fez clipe de vários artistas gigantes aí. Phil Mendonça, pode procurar lá. P-H-I-L-L Mendonça. E aí ele me contratou pra fazer making of. Porque eu trabalho com audiovisual antes de ser comediante. Foda que eu sou. Fica. E aí ele me chamou pra fazer making of. E eu lá, 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 fazendo making of, pedindo pro Nego e do Borel render aí. Fala uma gracinha, fala uma gracinha, os caralhos. Pá, 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 pá. Fazer o meu trabalho, fazer gracinha. É. Não, eu não sabia que ia ser o meu trabalho. Mas eu aprendi muito. O cara tá aqui, ó. Aí ele vê a câmera assim e fala, rapaziada, que não sei o que, que não sei o que. Nossa, é muito ruim, mano. É ruim, não é? Vamos ser sinceros. Caralho, mano. É uma merda. Mas é um pouco a vida do artista, vai. A não ser que você não queira... Você não esteja nem um pouco preocupado com a expectativa das pessoas, que é aquele nosso papo. Aí volta. É, mas continua, não quero cortar você. Agora perdeu, porque você é o maconheiro do caralho. Os anões. Tinham anões no clipe. E o produtor, na época, que eu não vou citar o nome, falou assim, Mano, quase deu merda. Porque a gente ia pagar X pro anão e na máfia dos anões é Y. Ih, caralho. Tá porra. Que ameaçaram o anão de morte, o caralho. Que isso? Caralho, qual o lado do The Fun que tá falando isso? O lado do olhinho caído ou o lado... O do olhinho em pé. Mano, você acredita se você quiser, brother. Caralho. Eu tô dando a informação. Caralho, mas eu não posso... Se você não jogar o valor certo dos anões artistas, vai dar merda. Mas é alto? É mais alto o valor certo? Óbvio, caralho. Se tu abaixa... Quanto mais raro, mais caro. É negócio, brother. É negócio, tá ligado? É negócio. É, mas negócio de monopólio também. Quem que é dono dos anões? Mano, eu vivo só. Só a Branca de Neve, filho. Tem dono dos anões. Tá louco? Ninguém é meu dono. Só sou a minha mulher, caralho. Minha mãe, tá ligado? Não tem essa, o dono dos anões. A Branca de Neve. É, caralho. Não tem outra. Então, o pau no cu desse. Vocês chamaram aqui o Chiquinho Scarpa? Foi isso? Ou não? Não, veio aqui. Veio no... Cara, tudo no Master. Tudo no Master. Que virou o Bilu Cash. Esse Chiquinho Scarpa aí, uma vez ele falou que ele tinha uma coleção de anões, mano, vivo, tá ligado? Uma parada pra ficar levando... Mano, esse cara foi... Cancelado o máximo. É que foi antes da internet essa parada, mas na mídia toda o pessoal queria matar. O Nelson Né, o Nelson Né, o Nelson Né dizia matar. O Nelson Né já deu um tiro na mulher. O cara que não viu o anãozinho que cantava. O cara achou que era a Branca de Neve. Mas não, porque deu um tiro na mulher, lógico, como é que ele cantava. Ele era doido, é doido. Cara, tinha que ter mais anões na televisão, por exemplo. Mas sabe o que é a parada? Qual que é o anão na televisão? O que eles querem do anão na televisão? Ele quer que seja o apanha, toma os pedala. Ele quer o quê? Quer que chuta a bunda do anão? Quer que joga? Pô, mano, mas isso é uma crítica irada, mano. Eu precisava de um apresentador. Vamos botar, não querendo tirar o emprego do Thiago Leif. Mas eu queria um anão bom apresentador no BBB. É boa. Eu também acho, mano. Tá ligado, mano? Eu também acho, tem vários. Um anão no BBB. Porque é muito fora. Tem aquela Juliana que fez a novela da Globo? Sabe? Aquela anãzinha. Não teve nenhum portador de deficiência física no BBB. Não teve mesmo. O BBB tem que ser só os bonitinhos, só o Bid for Pete. Tem que ser, pra fazer as provas, todos os aparados. Os caras acham que... Ô, tem anã que carrega as voçinhas, mano. Você tá fora do BBB. Tá ligado? Tá fora. Cara, você tá fora. Eu já saí, mano. As câmeras não viravam pra mim. Eu participei, né? Desse 2021. Ah, não, é verdade. É, exato, exato. Em 2021 eu entrei, mano. Junto com o Nego Di. Tretei com ele e o caralho. Mas ninguém mostrou, né? Ninguém mostrou. As câmeras não viravam pra mim. Porque eu, de alguma forma, não fui interessante, pô.